Olá a todos, vocês colaboradores da Casa do Centro Espírita União, companheiros que sempre estão presentes nas nossas reuniões de evangelho, sejam elas doutrinárias, de estudo ou as de evangelização, nós estamos aqui hoje trazendo para vocês que iremos reprisar algumas das nossas palestras que acontecem às segundas-feiras, às 20h30, na nossa reunião de evangelho, onde nós convidamos palestrantes da casa ou ainda palestrantes que vêm de fora dividir conosco o seu conhecimento, o seu estudo, sua experiência, de todos os ensinamentos que nós sempre prezamos na casa, os ensinamentos de Jesus e Kardec. Sendo assim, nós vamos dividir com vocês essas palestras que temos em nossos arquivos, palestras muito ricas em informações e que valem a pena ser revistas, porque a gente sempre tira novas conclusões e faz novos aprendizados. Nós passaremos, então, todas as segundas-feiras, reprisaremos uma palestra e, ao final da palestra, uma prece de encerramento da Dona Nena Galvis, que também estão arquivadas em nosso arquivo de palestras e preces, que nós temos já fazendo de há muito tempo, e nós colocaremos, então, para vocês algumas dessas preces de encerramento, porque em todas as reuniões, quem faz a prece de encerramento é a Dona Nena Galvis. Nós rogamos a Jesus, então, que possamos passar por este período difícil, por esses momentos onde todos estamos também tendo experiências de aprendizado, com essa quarentena, onde temos que ficar num isolamento social, mas o isolamento social não significa essa troca de empatia, de sentimento e de afeto que a gente sempre tem no coração. Vamos dividir, então, com vocês esses nossos arquivos para que tenhamos a possibilidade de novos aprendizados e de uma boa rememoração. Segue, então, uma de nossas palestras e uma de nossas preces de encerramento da nossa Nena Galvis. Uma característica dos oradores, que nós devemos sempre lembrar, são aqueles inspirados. Eu faço parte de um outro, chamado os transpirados. Ou seja, aqueles que têm que estudar, que têm que procurar para poder transmitir o conhecimento. E o conhecimento da doutrina espírita, quando nós falamos de um determinado tema, sendo ele o objetivo da consolação, o esclarecimento e o ensino, ou seja, o aprendizado, nós devemos focar naquilo que é o nosso objeto. Nós falaremos sobre mediunidade. A pergunta é, o que é mediunidade? A mediunidade é a capacidade de alguém de apreender o pensamento, a vibração de um espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Obviamente que nós não podemos classificar a mediunidade como a capacidade de alguém de receber a comunicação de mortos. Porque mortos não existem. Mortos é uma invenção, uma concepção do ideário materialista do mundo. Nossos companheiros, que se encontram na espiritualidade de onde nós vivemos, nossa pátria eterna, não se classificam na condição de mortos. E nós encontramos em várias organizações de Antranuís, no espírito dos livros de Antranuís, e principalmente nos mensageiros, uma observação muito importante, dizendo que a morte, ela não resolve nada, ela não ajuda, ela não consola, ela não faz qualquer forma de progresso, ou equilíbrio. Por quê? Porque a vida, ela é eterna. E nós observamos constantemente, que Deus, não é Deus dos mortos, Deus é Deus da vida e dos vivos. E uma vez criados, nós não conheceremos a morte, porque a nossa vida é eterna. Assim, nós devemos pensar, então, se o médium, é a mediunidade, e o médium, consequentemente, é alguém, que tem a capacidade, de aprender o pensamento, ou, a emissão de alguém, encarnado, ou desencarnado, nós, dizemos, mas como é que ele faz isso? A mediunidade, ela é, uma condição, espiritual, que se manifesta no corpo físico, fazendo parte das faculdades características do ser humano, onde o médium, apenas as tem, em condição, mais ampliada, mais sensível, mais desenvolvido. Somente isso. O que é uma faculdade? A faculdade que nós temos de ver, ouvir, ou seja, dos nossos sentidos todos, a mediunidade faz parte, desse tipo de faculdade que carregamos. Assim, o médium, ele não é, alguém especial, ou dotado de um dom, mágico, ou qualquer coisa que o vá. ele simplesmente tem desenvolvido, uma das faculdades dos seres humanos, que caracteriza, caracteriza a todos nós. Onde essa faculdade, de absorver, a emissão alheia, ela se faz, por quê? Por quê? O pensamento, que caracteriza, a individualidade, de cada um de nós, ela é uma emissão, que faz parte, da extensão, do nosso próprio eu. O pensamento, é a marca digital, de cada um de nós, é a característica, da individualidade, não existem, dois seres humanos iguais, não existem, dois pensamentos iguais. mas, mais ainda, a nossa condição e capacidade, de emitir um pensamento, ela é tão importante, que a nossa condição espiritual, permite a emissão, e a absorção, ao mesmo tempo, das emissões alheias. E essa, obrigatória, troca de emissões mentais, foi colocado, pelo Pai, pelo nosso Criador, a condição, de todos os seres humanos, como objetivo, do desenvolvimento, do progresso, que é característico, dos espíritos, que aqui habitam. Mais ainda, a pergunta é, puxa, você pode pensar, o que é, o pensamento? O pensamento, é uma, emissão, da individualidade, como nós colocamos, na forma, de ondas, eletromagnéticas, com a alteração, e influenciação, do meio, onde nós nos encontramos. E essas, ondas eletromagnéticas, com a alteração, do meio, onde nós nos encontramos, elas se caracterizam, por formas diferentes, de ondas, com maior, ou menor, capacidade, de transformação, e com maior, ou menor, alcance, assim, caracterizadas, como ondas, lentas, as ondas curtas, e outras curtas, passando pelas ondas, médias. Mais ainda, essas alterações, que o nosso pensamento, produz, no ambiente, onde nós vivemos, segundo a nossa, condição, e capacidade, ela produz, aquilo que nós, chamamos de, ondas, fluídicas, assim, essas ondas, fluídicas, alcançam, a todos nós, produzindo, através, da obrigatória, troca, de capacidade, emissão mental, que todos nós, carregamos, essa troca, pode ser feita, de forma consciente, mas, na grande maioria, das vezes, ela ocorre, de forma, inconsciente, todos aqui, nos encontramos, na condição, de emissores, mas também, na condição, de absorventes, das ideias alheias, tanto, que nós chamamos, as reuniões, que nós realizamos, com o objetivo, de esclarecimento, e estudo, dentro dos centros espíritas, como, um banquete, onde o alimento, espiritual, é transmitido, e isso, não é força, poética, é força científica, é força verdadeira, porque a transmissão, e a troca, de pensamentos, seja, pelas entidades, que aqui, encontram-se, encarnadas, ou desencarnadas, trata-se, de um fato, verdadeiro, e no ambiente, onde esse, esse pensamento, é mais elevado, ele é mais purificado, ele é mais fortificado, essa troca, de emissões mentais, funciona, como alimento, como medicamento, então, a presença, nossa, em ambientes, de baixo padrão, vibratório, são, corrompedoras, e, adoecedoras, em ambientes, de maior elevação, e maior equilíbrio, elas são, nutrientes, e curativas, energias, mas, veja só, se todos nós emitimos, e todos nós absorvemos, como é que se dá, a formação do pensamento, até sua emissão, a formação do pensamento, ela se dá, inicialmente, pela, seleção, pelo, pela ideação, de alguma coisa, eu penso, eu tenho uma ideia, em seguida, eu vou, selecionar, os elementos, para compor essa ideia, em terceiro passo, eu vou fazer uma crítica, daquilo que eu selecionei, e só no quarto momento, é que eu vou fazer, a execução, ou seja, a ação, a emissão, do meu pensamento, então nós temos, a ideação, a seleção, a crítica, o julgamento, e a emissão, do pensamento, ou seja, a ação, bem, se eu tenho, todos esses passos, para que, alguém, seja alcançado, pelo meu pensamento, pela minha emissão, pelas minhas ondas, fluídicas, alterando o ambiente, essa pessoa, precisa, aceitar, o meu pensamento, então, aquele que recebe, ou chamado médium, ele vai passar, por alguns aspectos, primeiro, o da aceitação, de receber, uma emissão mental, de outro, segundo, ele precisa, ter sintonia, com aquele que emite, em terceiro lugar, ele precisa, manter, o padrão, de atenção, e ligação, com aquele, que emite o pensamento, e só então, ele vai absorver, o pensamento, ali, isso se dá, constantemente, consciente, mas, quando o médium, recebe, o pensamento, alheio, esteja ele, consciente, inconsciente, seja, na forma de mediunidade, que é característica, de todos nós, o chamado, mediunato, ou a mediunidade, em suas expressões, mais variadas, o médium, também, realiza, os quatro passos, quando ele absorve, a ideia de alguém, de um emissor, ele, tem a ideia, como o primeiro passo, em segundo passo, ele vai fazer, a seleção, segundo os seus conhecimentos, segundo as suas capacidades, e segundo os seus aspectos, ético-morais, bem em seguida, ele vai fazer, a crítica, daquilo que ele pensou, para só depois emitir, porque nós temos, duas individualidades, dois seres diferentes, pensando, e dois seres diferentes, numa proposta, então, durante os passos, o médium, obrigatoriamente, tem conhecimento, prévio, da ideia, que o emissor, está mandando para ele, e que ele, tem a responsabilidade, de aceitação, e mantém, um padrão sintônico, com esse emissor, mas ele tem a condição, de julgamento, se o médium, tem, o conhecimento, prévio, do pensamento, do emissor, e ele, tem a condição, de transformar, e, obrigatoriamente, o médium, sempre, transforma, o pensamento, a ideia, do emissor, que pode se caracterizar, de um espírito comunicante, em qualquer condição, desde o espírito sofredor, em sofrimento, ou até o mentor, de elevada hierarquia, o médium, sempre, transforma, a ideia, o pensamento, a ele emitido, e que ele absorveu, segundo as suas capacidades, e condições, tanto que o Chico, nosso exemplo máximo, ele conta, duas histórias, clássicas, a primeira delas, é, pública, e que ele diz assim, todas as coisas boas, corretas e perfeitas, que se encontram, na obra da minha psicografia, deve-se aos espíritos, todo e qualquer defeito, ou irregularidade, deve-se a minha interferência, como médium perfeito, obviamente, que ele utilizava essas palavras, com a finalidade, do ensinamento, e numa outra, um outro exemplo, em que ele, se propôs, a fazer, o receituário, da homeopatia, e, o nosso Zerra, disse a ele, comece visitando, os doentes, e durante quatro anos, em companhia, dos orientadores espirituais, inclusive do Zerra, ele visitou doentes, e só então, ele ganhou a condição, de fazer o receituário, da homeopatia, ou seja, ele teve um curso, de medicina, com bons professores, ou seja, ele ganhou, aquilo que ele não tinha, entre aspas, até então, o conhecimento técnico, médium, obviamente, que tem um lado, muito positivo, a nós outros, que nos propomos, a condição de médicos, é aí, neste momento, em que o médium, com conhecimento prévio, do que, o emissor, está tentando, mandar, até ele, e ele, como executor, e responsável, ele consegue, na sua seleção, inibir, uma manifestação, de um espírito, em desequilíbrio, onde ele, pode tomar uma atitude, devida, ou utilizar, palavras, não corretas, ou palavras agressivas, então, o médium, ele tem a responsabilidade, de seleção, porque, isso faz parte, da característica, da mediunidade, da emissão, do pensamento, da sua concepção, até a sua ação, muito bem, até agora, a gente percebeu, que tudo isso, é muito mecânico, isso é muito técnico, se, a mediunidade, é característica, de todos nós, se, ela ocorre, na grande maioria, de nós, numa, aceitação, e numa, transmissão, numa troca, inconsciente, a mediunidade, sem Jesus, ela é simples, meio de comunicação, onde ela pode ser, usada, e é, usada, pela espiritualidade, inferior, aqueles, que tem, o interesse, de causar, desequilíbrios, e desorganizar, desestruturar, vidas, ideunidades, a mediunidade, sem, um algo mais, sem, uma concepção, maior, ela é, uma ferramenta, inespecífica, que é, utilizada, pela humanidade, desde então, desde sua formação, como, aspecto e objetivo, de construção, em progresso, em progresso, mas, se aquele, que a absorve, manifesta, interesses, outros, ele se, sintoniza, ele aceita, e mantém, padrão, de continuidade, a pensamentos, indevidos, e destruidores, comprometedores, por outro lado, o médium, na condição, da mediunidade, com Jesus, da mediunidade, com interesses, mais elevados, e maiores, se, a mediunidade, veio, com o objetivo, de auxílio, de progresso, de ajuda, o primeiro, beneficiado, o primeiro, a ser ajudado, o primeiro, a progredir, é o próprio médium, mas, se o médium, ele tem, início, de atividade, e nesse, início, de atividade, ele desenvolve, maravilhosamente, mas, de repente, este médium, pode se cansar, ele pode se desiludir, ele pode ficar, descontente, com o ambiente, ou com as suas atividades, e se afasta, do trabalho, mediúnico, procura, outras coisas, de interesse, ele foge, as responsabilidades, que ele assumiu, o que, que ele vai encontrar, ele vai encontrar, aquilo, que ele é, eu pergunto, perifraseando, a primeira pergunta, do livro dos espíritos, que pergunta, o que é Deus, eu pergunto, o que, somos nós, nós, somos, criaturas divinas, destinadas, fundamentalmente, ao progresso, se nós, somos criaturas divinas, destinadas, fundamentalmente, ao progresso, a pergunta, é, o que é, que o médium, se desequilibraria, e faria, sintonia, com a espiritualidade, inferior, porque, nós, não, nos encontramos, na condição, de indivíduos, quites, com a economia divina, nós, nós, não, quites, com as nossas, dívidas, do passado, nenhum de nós, assim, nós, ainda temos, o que nós, chamamos de passivo, e que, nós, encontramos, muitas citações, do que nós, chamamos de sombras, que carregamos, essas sombras, se caracterizam, fundamentalmente, pela ignorância, pelo desconhecimento, que carregamos, que se manifestam em nós, através, do orgulho, do egoísmo, e se nós, carregamos, dívidas, na qual, nós, não estamos quites, toda vez, que nós, nos afastamos, das responsabilidades, que assumimos, mas, peraí, João, que responsabilidade, é essa? O médium, é alguém, que tem, uma, como você falou, uma faculdade, humana, mais desenvolvida, como é que, isso aconteceu? Você falou, que é uma característica, espiritual, que se manifesta, no corpo físico, como é que, ela surgiu? Os médiums, são seres, que, se comprometeram, na espiritualidade, a um trabalho, regenerador, para o bem, e são preparados, há centenas, nos chamados, departamentos, de comunicação, das colônias espirituais, e lá, preparados, eles, vêm à terra, na condição, de humanos, comuns, mas, sabendo, das suas responsabilidades, intuitivamente, se, alguém, foge, a essa responsabilidade, ou seja, se ele, foge a responsabilidade, a qual ele foi chamada, de dianteira, da humanidade, de orientador, de consolador, de esclarecedor, o que, que ele vai encontrar, obrigatoriamente, na retaguarda, a dor, a dor, que todos nós, carregamos, e que todos nós, nos vinculamos, obrigatoriamente, portanto, os trabalhos, mediúnicos, os trabalhos, mediúnicos, em qualquer parte, da sua extensão, eles são, para nós, protetores, fundamentais, porque, quando o médium, continua, seu trabalho, em atividade, para o bem, de forma, desinteressada, equilibrada, ele merece, dos companheiros espirituais, uma proteção, muito grande, mas, nós, não podemos, ficar na dependência, somente, da proteção, dos amigos espirituais, os companheiros, iluminados, que nos assistem, da espiritualidade superior, não nos querem, na condição, de crianças, dependentes, de eternos, dependentes, espirituais, eles nos querem, na condição, de colaboradores, conscientes, fortes, felizes, trabalhadores, tanto, quanto, eles são, e como é, que nós conseguimos, esse tipo, de situação, através, do esforço, próprio, de cada um, da elevação, do pensamento, constante, do exercício, mas, frequentemente, muitos de nós, se cansam, se desiludem, e abandonam, o trabalho, obviamente, voltamos a dizer, o que, que nós vamos encontrar, na retaguarda, a dor, não a dor, que nos é imposta, por ter abandonado, do trabalho, mas, a dor, que é característica, de cada um, de nós, fomos ofertados, um trabalho, que nos fazia, esquecer, não lembrar, não ter tempo, para a vinculação, com a espiritualidade, inferior, na hora, que eu abandono, eu volto, a fazer os vínculos, daquilo, que eu verdadeiramente, carrego, de espírito, ainda inferior, de espírito, ainda, altamente, necessitado, de espírito, endividado, eu me ligo, a espiritualidade, inferior, dessa forma, o médium, frequentemente, cai, e eles dizem, lá nos mensageiros, que, raros, alcançam, um sucesso, bom, alguns, um, um, pequeno sucesso, e a grande maioria, entra, num fracasso, destruidor, ou avassalador, se a doutrina espírita, ela tem a condição, de, consolar, esclarecer, e ensinar, nós estamos aqui, nesse momento, transmitindo, aquilo que nós chamamos, de esclarecimento, cabe a cada um, de nós, transformar, essas palavras, em, conhecimento, próprio, e, assumir, aquilo, que só bate, da porta, de dentro, para fora, que é o aprendizado, dessa maneira, nós lembramos, que, as pessoas, como médiums, que somos, devemos, procurar, dentro do equilíbrio, do conhecimento, da doutrina espírita, do exercício, das suas atividades, aos quais, nós somos chamados, do estudo constante, e, de uma disciplina, a qual, nós dependemos, porque ainda, nós não somos, espíritos elevados, nós necessitamos, de duros golpes, de disciplina, para manter, ainda, a nossa condição espiritual, razoável, nós lembramos, que a mediunidade, ela não se exerce, de comunicação, somente, com os espíritos, que se encontram, e desencarnados, como nós dissemos, inicialmente, ela é uma, comunicação, de troca, constante, com espíritos, encarnados, ou desencarnados, e que a mediunidade, ela é um exercício, onde, o bem, é fundamental, para que haja o progresso, onde, o médium, antes de cogitar, o desenvolvimento, mediúnico, ele deve, pautar, o seu, a sua procura, no desenvolvimento, próprio e pessoal, onde, ou seja, onde ele tem que, cultivar, as suas responsabilidades, do dia a dia, naquilo, que existe, em uma passagem, do livro, da esperança, de Emmanuel, que ele chama, de meio bem, muitos de nós, achamos, que por realizar, uma determinada, atividade benéfica, nós temos direitos, a realizar, outras formas, de desequilíbrio, outras formas, de vinculação, com a espiritualidade, inferior, e dessa maneira, mantemos a sombra, ao nosso lado, não esclarecendo, o nosso espírito, não cultivando, o nosso próprio equilíbrio, dessa maneira, o espírito, André Luiz, no livro, Os Mensageiros, ele faz, traz uma passagem, no seu capítulo, 47, onde ele diz assim, se os encarnados, não tomam, a sério, as responsabilidades, que se dizem, se dizem respeito, fora dos recintos, do centro espírita, se são, culto, culto, cultuadores, da deviendade, da indiferença, do erro, deliberado, da deimosia, e da inobservância, dos conselhos, de elevação espiritual, dados aos outros, que poderão, concentrar, nos raros momentos, e fugazes, do serviço espiritual, e ele conclui, uma boa concentração, exige vida reta, a responsabilidade, mediúnica, se pauta, numa vida, de exemplos, numa vida, de vínculos, com a espiritualidade superior, ou seja, como nos orientam, os nossos, mentores, através de André Luiz, o homem, que se propõe, a trabalho, mediúnico, ele precisa, viver a vida espiritual, embora, viva na terra, que Deus, nos abençoe, e Jesus, nos mantém. Nós te agradecemos, neste santuário, de oração, e trabalho, e te rogamos, Mestre amado, que as nossas orações, possam ser iluminadas, pelos benfeitores maiores, trazendo-nos, alento, segurança, e esperança, para o dia a dia, e que o trabalho, se faça, em nossa vida, através das oportunidades, com bênçãos divina, para que tenhamos, a alegria de viver, no trabalho cristão, que essa casa, Senhor, tão grande, não seja, para que não abrigue, no coração de todos, como uma grande família, e neste santuário, de amor e luz, de trabalho, de oração, possa crescer, em nossas almas, aventura infinita, de sermos espíritas cristãos. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre, para que esta casa, possa resplandecer, em nossas palavras, em nossos atos, acima de tudo, brilhando por tuas mãos. Se connosco, Mestre.